Gente, olha só que peça mais linda que nós vamos fazer agora para o Natal. Olha o detalhe dela, a belezura que ficou nessas cores. Ficou muito bom. Feitas no fio 6. Então, venha agora ver a receitinha desta peça maravilhosa aí para você estar incrementando para o Natal, para você e para a sua família. Caso você não quiser fazer no número 6, que é o que eu fiz aqui, você pode fazer no número 4. Eu tenho um aqui, ele é mais delicado, fica bonito igual. Tá? Então, quem aproveite aí, se não é inscrito, se inscreva. Aqui no canal tenho receitas, duas a três receitas por semana, para você estar fazendo aí os seus crochês. Então, espero vocês agora no passo a passo. Vou estar utilizando o fio aqui, vermelho, fio 6, da Euro Roma. Eu já utilizei um pouco dele. E este outro fio aqui com brilho, que eu achei da Fênix. Qualquer um fio com brilho aí já serve para fazer esses trabalhados agora para o Natal. Tá? Então, vamos começar a receita aqui. Gente, para quem quiser achar esse mesmo tipo de fio aqui, eu vou deixar a descrição abaixo ali, os detalhes dele, ó. Da Fênix, pura fibra. E a composição dele é 77% viscose, 23% metalizado. Tá? Ele é um fio meio grossinho, que acompanha mais ou menos a textura do fio 6. Para trabalhos mais grossos, esse tipo de fio é bom. Tá? Então, vou deixar anotado ali. Aqui a cor para vocês, ó. É 20, 20. Tá? Então, tá. Com esse fio de brilho, eu vou fazer... Um nozinho aqui inicial. E vou fazer cinco trancinhas. Um, dois, três, quatro, cinco. Aí, você fecha com ponto baixíssimo. E dentro dessa argolinha aqui, vamos colocar oito pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Agora, eu já dou uma esticadinha aqui e fecho eles com ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer três trancinhas para cima. Uma, duas, três. Para contar um ponto alto. E mais duas. No próximo... Em cima do próximo ponto baixo, eu vou fazer... Vou pegar a laçada e vou fazer um ponto alto aqui do ladinho. Duas trancinhas. Em cima do próximo espaço aqui do ponto baixo, eu vou fazer mais um ponto alto. E duas trancinhas. Então, esta carreira é ponto alto e duas trancinhas por toda ela. Faz aí o seu e volte já aí para acompanhar a receita. Aqui, ó, fiz os oito. Agora, o que que eu vou fazer? Vou... Fechei com ponto baixíssimo. Vou fechar aqui. E vou fazer mais duas trancinhas. Agora, eu faço cinco ponto alto dentro dessa argola aqui. Contando com o primeiro que já foi feito aqui com trancinha. Então, tem três, quatro, cinco. Passo para o próximo espaço aqui. E vou fazer cinco ponto alto também. Então, você faz aí por toda a carreira dentro de cada argola dessas, cinco ponto alto. Três, quatro, cinco. Ok? Esse é a carreira, a segunda, terceira carreira, tá? E volte aqui para nós dar continuidade. Bom, fechei aqui com ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer uma trancinha para cima com três. E vou fazer em cima de cada ponto alto, um ponto alto. E vou dividi-los com duas trancinhas. O que muda nessa carreira vai ser aqui, ó, trancinha. Duas trancinhas. Agora, aqui em cima do outro, vou fazer novamente os cinco. Um, dois. Então, você faz aí na sua carreira, a mesma coisa que estou fazendo aqui. Quatro, cinco. E divida eles com duas trancinhas, ok? E volte para a gente dar continuidade no próximo passo desse trabalho. Bom, aqui eu terminei a carreira, eu vou estar cortando o fio. Vou cortar aqui e já vou dar uma arrematada nele. Vou dar uma arrematadinha. Aí, eu dou uma passadinha aqui junto com os outros fios. Agora, eu vou utilizar o fio vermelho da Euro Roma. Eu vou botar aqui para baixo. Posso ir amarrar aqui em qualquer um início de ponto alto aqui. E dois nozinhos. Agora, vamos fazer três trancinhas. Uma, duas, três. Quer dizer, três não. Vou ter que fazer duas trancinhas. E aqui, eu vou tirar... Botei a laçada na agulha, eu vou tirar dois pontos e vou deixar na minha agulha. Agora, eu vou botar aqui, tirar dois e deixar o resto na minha agulha. Vou tirar dois e deixar aqui na minha agulha. E esse também. Então, fiquei com cinco aqui de cima. Agora, tiro tudo junto. E vou fazer uma, duas trancinhas. Aqui dentro dessa argolinha aqui, eu vou fazer um leque. Com dois pontos altos e duas trancinhas. Dois pontos altos. E agora, eu faço duas trancinhas aqui. Agora, novamente, aí, depois das duas trancinhas, eu vou fazer aqui com a laçada. Eu tiro dois e deixo na agulha. Vou tirar dois e deixar na agulha. Pego a laçada. Já vou arrematando esse fio aqui, que era do... O outro. Tiro dois e deixo na agulha. Tiro dois e deixo na agulha. Tiro tudo junto. O cinco. E fecho. Agora, eu faço duas trancinhas. E vou fazer... Deixa eu cortar essa linha aqui. Não preciso mais dela aqui. Já dou uma arrematadinha, né? Vamos fazer dois pontos altos agora. Duas trancinhas. E dois pontos altos. Agora, mais duas trancinhas. E vou fazer o mesmo processo que eu fiz aqui, ó. Por toda a carreira. Em cima dos cinco pontos altos, eu vou pegar eles, vou tirar dois e deixar na agulha e tirar. Na argolinha, depois eu faço duas trancinhas. Na argolinha, eu faço um leque. Faço duas trancinhas. E faço novamente o mesmo processo. Tiro e deixo na agulha, pra até juntar os cinco e fechar. Então, você faz aí, por toda a carreira, o mesmo processo. Vai tirando e deixando na agulha, até fechar os cinco. E fazem toda essa carreira aí. E voltamos pra o próximo passo depois. Bom, terminei a carreira e fechei com ponto baixíssimo. Agora, o próximo passo, eu vou pegar aqui dentro da argola, já tiro um, e faço duas trancinhas. Duas trancinhas. E vou fazer mais duas, mais duas trancinhas. Aqui ficou como um ponto alto e duas trancinhas. E agora, em cima do leque aqui, eu deixo um ponto e faço em cima do próximo ponto, um ponto alto. Dentro do leque, eu faço um leque. Dois pontos altos, duas trancinhas, dois pontos altos. E faço, em cima desse ponto alto aqui, um ponto alto. Deixando o outro sem fazer. Agora, eu vou fazer duas trancinhas. Pego aqui, com uma laçada, tiro dois, deixo na agulha. Vou do outro lado aqui da argolinha, faço, pego a laçada, tiro dois, e fiquei na agulha agora com três. O de cá e o de lá. Agora, tiro os dois junto, e fecho. Aqui ficou. Fecho dois, faço duas trancinhas. Aqui em cima do leque, peguei a laçada, vou novamente. Faço, deixo um ponto ali sem fazer, e vou, faço no próximo, um ponto alto. Dentro do leque, eu faço o leque novamente. Aqui é dois pontos altos, e duas trancinhas. Agora, dois pontos altos. E em cima do próximo ponto aqui, do ladinho aqui, eu faço mais um ponto alto. Deixando um sem fazer. Então, aqui. Agora, faço duas trancinhas. Vou aqui dentro da minha argola, pego a laçada, tiro dois. Deixo na agulha. Vou no outro lado aqui, e faço com a laçada ali, tiro dois. Fiquei com os três aqui, peguei do lado dessa argola, e aqui na outra argola. Tiro tudo junto, e fecho. Aí, faço duas trancinhas, e vou novamente fazer ponto alto aqui em cima do leque, deixando um ponto sem fazer. E agora, faço o leque. Então, essa carreira é somente esse detalhe aqui, o leque aqui. Então, aqui, só pra mostrar pra vocês, ó. Como que fica. Aqui eu fiz, né? Daí, quando eu chegar no final, vou prender aqui. Aqui eu deixei um ponto sem fazer, fiz um ponto, fiz o leque. Fiz um ponto em cima ali, peguei um ponto aqui, e aqui juntei os dois. Com duas trancinhas, certo? Então, você faz esse passo a passo aqui, nessa carreira, e depois voltamos para o próximo. Ok? Bom, eu terminei a carreira aqui, e fechei com ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Novamente. Um, dois. Aí, eu vou deixar um ponto sem fazer, e vou fazer o restante que tiver aqui em cima. Que aumentou, daí dois. E aí, eu faço o leque no meio. Com os dois pontinhos. Com as duas trancinhas. Mais dois pontos altos. E faço aqui, até deixar um sem fazer. Então, nessa carreira, vai dar dois. Ficou um sem fazer. Agora, eu faço duas trancinhas, e faço a mesma coisa que eu fiz na outra carreira. Pego a laçada, tiro dois. Vou para o outro lado aqui, pego a laçada, tiro dois. Ficou os três, eu tiro tudo junto. Junto, fecho, faço duas trancinhas, e vou aqui para fazer, deixo um ponto alto sem fazer aqui, e vou no próximo. Faço ponto alto novamente, e dentro do leque, eu vou fazer outro leque. Essa carreira aqui, você vai fazer quatro, quatro carreiras. Aqui não vai mudar o aumento, vai ser sempre dois, duas trancinhas. Aqui também não vai mudar, vai ser igual. O que vai dar diferença em cada carreira aqui, vai ter mais pontos aqui. Mas, sempre vai ser deixado um sem fazer na ponta aqui. Um desse lado, um desse lado. Um sem fazer. E dentro do leque, fazer o leque. Não tem como dar erro. O leque dentro do leque. Ponto alto em cima de ponto alto. Deixando sempre um sem fazer nas beiradas. Duas trancinhas. Faz novamente, pega a laçada. Tira dois, deixa na agulha. Pega a laçada novamente, vem do outro lado. Tira dois, tira dois, e deixa na agulha. Agora, tira tudo junto, e fecha. Tá? Vai ficar tipo um V invertido. Esse processo, então, faz mais, contando com essa carreira aqui, mais quatro carreiras. Vai dar um total aqui de seis pontos, acho, mais ou menos. Porque cada carreira que a gente fizer, vai aumentar um pouquinho os pontos aqui. Tá? Então, faz aí esse trabalho mesmo aqui, por mais quatro carreiras. E volte pra gente dar continuidade no próximo passo, que será diferente. Bom, aqui, só pra mostrar. Fiz mais as quatro carreiras. Como tá ficando o nosso trabalho. Bom, aqui eu fiz as quatro carreiras. E vamos dar continuidade agora. Vou fazer... Fechei com ponto baixo. Vou fazer uma, duas, três. Três. Três pra dar um de ponto alto, e mais cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora, aqui no mesmo lugarzinho aqui que eu fechei, eu faço um ponto alto. Ficou um Vzão aqui. Agora, eu vou fazer... Três trancinhas. E vou deixar três pontos aqui sem fazer. Um, dois, três. No quarto, eu faço ponto alto. E vou fazer ponto alto até chegar aqui no meio do leque. Agora, dentro do leque, eu vou fazer o leque. Duas trancinhas, mais o leque. Um leque com dois pontos altos e duas trancinhas, mais dois pontos altos. Agora, eu vou fazer ponto alto em cima de ponto alto, até chegar aqui e deixar três. Então, eu faço um, dois, três, quatro pontos altos. Um, dois, três, ficou, né? Então, vamos ver uma coisa aqui. Certinho. Agora, vamos fazer três trancinhas. Vamos aqui em cima aqui, bem no meio, ó, fazer um ponto alto. E agora, eu faço cinco trancinhas. Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui no mesmo espaço onde eu fiz o ponto alto, eu faço outro ponto alto. Vai ficar esse argolão aqui. Então, agora, eu faço três trancinhas. Conto aqui um, dois, três. Deixo três sem fazer e faço no quarto ponto alto. Da mesma forma que eu fiz antes. Até o meio e faço o leque. Aqui, eu vou repetir. Então, aí, eu vou botar o leque aqui dentro e vou fazer a mesma coisa. Três correntinhas, um ponto alto no meio, com cinco trancinhas e um ponto alto no mesmo espaço. E mais as três correntinhas. Faz esse trabalho aqui por toda essa carreira e voltamos pra fazer o restante. Ok? Bom, aqui eu terminei a carreira, eu já vou cortar esse fio e vamos fazer com outro fio, com esse fio aqui dourado. Fazer novamente o restante. Vamos começar aqui com o fio dourado. Vou dar dois nozinhos aqui. Em qualquer argola, pode começar. Vou fazer três trancinhas. E mais dez pontos altos. Com a trancinha, vai totalizar onze pontos altos daí. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, dez. Vou deixar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, eu contei a trancinha. Então, mais um. Onze. Fiz os onze, agora eu faço cinco trancinhas. Dois, três, quatro, cinco. Cinco trancinhas. Vou deixar um, dois, três sem fazer. No quarto, eu faço ponto alto. Então, até aqui. Faço o leque dentro do leque. E aqui, vou caminhar com ponto alto. Até deixar três sem fazer. Um, dois, três. Então, faço mais um. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora, eu faço cinco trancinhas. Duas, três, quatro, cinco. E vou aqui dentro da argola fazer os onze pontos altos. Se você quiser, pode fazer esse trabalho com o fio quatro também. Tanto é que eu já tenho aqui o suplá neste no fio quatro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, e onze. Agora, eu faço cinco trancinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. E vou deixar aqui um, dois, três sem fazer. E vou fazer o mesmo processo. Caminhando. Um ponto alto. Em cima aqui. E o leque dentro do leque. Então, você faz essa carreira aí. Todo repetindo aqui. Ó. Os onze pontos dentro desse aqui. Cinco trancinhas. Deixando três aqui. E três aqui. Fazendo o leque no meio. Certo? Se fosse no outro fio, no fio quatro, a gente não precisaria tantos pontos aqui. Mas, é o fio seis. Ele tem que ser nesse tamanho. Então, faz aí essa última carreira aí. Não é a última, é a penúltima. E depois, voltamos com a última. Terminei a carreira aqui. Agora, eu vou fazer uma, duas, três trancinhas. E mais três. Aí, eu fecho aqui na terceira. Com ponto baixo. Vou fazer ponto alto. Do lado. Vou fazer uma, duas, três trancinhas. E vou prender no terceiro aqui embaixo. Com ponto baixo. Para ir flicando os biquinhos. Então, esse. Cada ponto daqui de cima. Eu vou fazer esse processo. Faço ponto alto. Faço três trancinhas. E prendo aqui com ponto baixo. Tá? Todos eles. Fechei aqui com ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer uma, duas, três trancinhas. Mais três trancinhas. Fecho. Ponto baixo. E agora, em cima de cada ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. E fazer três trancinhas. E prender no terceiro. Para ficar o biquinho. Assim. Agora. Ponto alto novamente. Três trancinhas. E prende na terceira. Ponto alto novamente. E aí. Três trancinhas. Aqui eu fiz. Ó. Cada ponto daqui. Desse. Dessa parte. Eu fiz com o biquinho. O último. Que eu não faço o biquinho. O último ponto alto. Eu deixo sem fazer biquinho. Daí, faço um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Três trancinhas. E vou fazer aqui. Aqui no último ponto aqui. Um ponto alto no ponto do leque. Dois pontos altos dentro do leque. E três trancinhas. E três trancinhas. E um biquinho também aqui no leque. Porque essa é a carreira do acabamento. Agora eu faço mais dois pontos altos. Aqui dentro do leque. E um ponto alto aqui na ponta. Ficando isso aqui. Agora eu faço cinco trancinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. E vou fazer aqui. Em cima. Desse ponto alto. Um ponto alto. Com o seu respectivo biquinho. Agora o próximo. Ponto alto. E o biquinho. Dois, três. Fecho no terceiro aqui. Agora o próximo. Três. E fecho. Agora mais. Até o finalzinho dele. São onze pontos altos. Três, né? Todos com. A não ser o último aqui. Que eu não boto o biquinho. Agora mais um biquinho. E o último. Ponto alto. Isso. Agora cinco trancinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. E vamos aqui. No último ponto alto do leque. Vai botar dois pontos altos dentro do leque. Faço três trancinhas. Prendo aqui no terceiro. E dois pontos altos dentro do leque. E o último aqui. Então, ficando assim o nosso acabamento desse trabalho. Aqui. Tá? Então, você repete aí. E volte aqui pra nós ver a peça finalizada. Vou voltar com ela pronta aqui pra vocês. Bom, aqui ficou pronta a minha peça. Vou mostrar pra vocês, ó. Ela mediu 42 centímetros. Aqui. Já tinha a outra aqui. E eu fiz uma também no fio quatro. Toda em branco, ó. Vocês podem estar... Ele ficou mais leve. E fica mais delicado. Mas eu gosto também nesse fio seis aqui. Que ele fica mais grossinho. Gosto muito no fio seis. E ficou uma peça muito linda, ó. Pra você estar combinando aí. Pro Natal agora. Maravilhoso pra gente estar usando Natal. Dá pra variar também. Quem quiser usar o verde com dourado. Também fica bonito. Né? O branco com dourado. Vai dar a imaginação. E a criatividade da crocheteira. Então, era isso. Nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço pra todas vocês. Se não são inscritos, se inscrevam. Compartilhem com suas amigas. E deixem uma curtida pra mim aí no vídeo. Se quiserem deixar algum recadinho pra mim. Depois eu respondo pra vocês. Então, vamos crochetar aí. Vou deixar abaixo o link do curso que tem de crochê. Caso vocês queiram fazer. Aquelas que são iniciantes e tem muita pouca prática, né? Então, lá vocês vão ter algo a mais, assim, pra se aprofundar e se tornar uma profissional de crochê e sair ganhando dinheiro. Esses suplás aqui, ó. Vocês podem fazer um kit com seis, né? Pra vender agora pro Natal. É uma boa pra tá tirando dinheiro. Nesses daqui, ó. Também, né? Fazendo o fio mais fino. Mais suavezinho. Mais leve. Também. Dá pra fazer os conjuntinhos. E ter a pronta entrega pra tá vendendo aí. Então, até mais. Um grande abraço. Tchau. 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 Tchau.